Canal Fabiano Tailandense, Manda 007 Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa, sem você meu mundo não gira, ele capota Ai, que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode E o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Manda 007 Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa, sem você meu mundo não gira, ele capota Ai, que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode E o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Banga Top 7, a mais romântica Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração Viste meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe a luz E o teu beijo hoje em dia é força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me veia sorrir Senhor, isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti E agradeço ao céu por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até o fim Banga Top 7, a mais romântica Se inscreva no canal Baliano Tailandense Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me veia sorrir Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar eu estarei aqui pra ti E agradeço ao céu por esse anjo Ela fecha a cara e fala brava Não deixa malandro mal intencionado colar no teu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeito passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me enamoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me enamoraria Ela fecha a cara e fala brava Não deixa malandro mal intencionado colar no teu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeito passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me enamoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu soubesse querer Canal Fabiano Tailandense Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, vinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Você pode contar comigo pra o que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto DJ Pedrinha DJ Pedrinha Sempre trazendo novidades pra você Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, vinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Você pode contar comigo pra o que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Fabiano Tailandense Produções O vazio que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver O céu é maior Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode lutar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Voltar Uh Uh Fabiano Tailandense Produções É deserto É deserto Que é pra você Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Embora Embora Alô senhor Simplesmente romântico Onde eu posso Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei, 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 ei Se inscreva no canal Fabiano Dailandense Alô senhor Simplesmente romântico Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Me tira dessa tortura Me tira dessa tortura Ainda Ainda Te quero Te amo Amor pra porra Eu vou sentir saudade Mas o teu nome Mas tu não me deu escolha No teu corpo No teu corpo Sua dor Minhas mãos Eu me matando aos poucos E ela E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Chegou um áudio Nem Nem quando andei Mandei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Por um áudio que dizia Então volta Pra mim Simplesmente Romântico Canal Fabiano Taipundense Oh Entrando em desespero Em todo canto que eu te vejo Deve ter mais cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha Eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer E me mata de raiva Alô senhor Simplesmente Mente Romântico Mente Romântico Eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer É você bem perto Cada vez mais Eu te desejo Eu te desejo a todo instante Por isso eu peço Por isso eu peço pra voltar Tão bem Tua chance eu ganhei Eu vou até o fim Eu quero poder te abraçar Deixar os olhos e sonhar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar pra sempre Cada vez mais Eu te desejo a todo instante Eu te desejo a todo instante Por isso eu peço pra voltar Pelo nosso amor Esqueça tudo que passou Se há uma chance de amar alguém Seu amor me faz tão bem Sua chance eu ganhei Eu vou até o fim Eu quero poder te abraçar Deixar os olhos e sonhar Eu vou te amar pra sempre Se há uma chance de amar alguém Seu amor me faz tão bem Seu amor me faz tão bem Hoje eu pensei em você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Canal Fabiano Tailandense Se inscreva no canal Fabiano Tailandense Fabiano Tailandense Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se perdeu Lorraine Araújo A voz da emoção Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei E vi no seu olhar A paixão Eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sobre o seu Eu encontrei Grande amor Só os homens podem pensar Que o amor Se deixa enganar Nada poderá Mudar Mudar os rumos da paixão Foi ele quem Nos escolheu Não foi você E eu Meu grande amor Grande amor Não me olhe Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Amo você O que passou O que passou passou Não importa É cor do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Fala comigo Fala comigo Não faz mistério Fala muito sério Com você Eu vou fundo pro que der Pro que vier Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender É uma chance a nós E eu e você E o resto tanto faz E eu pensei que nunca Ia te perder Mas tudo que eu vejo Fazer pra você Espero outro dia Pra te ver aqui E um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O tranto no meu rosto É feito um temporal Eu venho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver excelente Banda 007 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras ao vento voou E foi Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito Pra você ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Pra implorar Se foi Porque quis Te dei motivo Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Manda 007 Se inscreva no canal Fabiano Dailandense Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras ao vento voou E foi Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu Aquela porta Meu coração Despedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito Pra você ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Pra implorar Se foi Se foi Porque quis Alô Senhor Simplesmente Romântico Canal Fabiano Dailandense Marco aquela data No meu calendário Do dia que você partiu E me deixou Agora a solidão É minha companhia Passando o dia e a noite Uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando teu gemido Na hora de amar Eu olho em minha volta E não vejo você Me desespere E começo a chorar Será que um dia Vai voltar? Ou se em mim Chega a pensar É sufocante Te perder Te desejar E não te der Meu Deus Me traz ela Pra mim Pra que a tristeza Tenha fim É impossível Esquecer Essa história De nós dois A solidão Alô senhor Simplesmente Romântico Marco aquela data No meu calendário Do dia que você partiu E me deixou Agora a solidão É minha companhia Passando o dia e a noite Uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando teu gemido Na hora de amar Eu olho em minha volta E não vejo você Me desespere E começo a chorar Será que um dia Vai voltar? Ou se em mim Chega a pensar? É sufocante Te perder Te desejar E não te der Meu Deus Me traz ela Pra mim Pra que a tristeza Grupo a rocha Tem um poço Tem um poço Tem um poço Tem um poço Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa E não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Venho pra matar esse amor Que é pra tragar minha dor Te pinto aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar A rocha Mesmo que pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Que estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Pabiano Tailandense Produções Música Só te liguei pra dizer Que essa noite Quero sair com você Estou pedindo pra vestir Porque hoje Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto de uma praça De um morelhão Música Não suportem a saudade Sei que é tarde Não diga que não Música Só te liguei pra dizer Que essa noite Quero sair com você O meu corpo ficou Dependente do seu Quero te amar pra valer Diga que esta pulsão Diga que esta pulsão E nesse abandono Não vai me deixar E num minutinho se arruma E também tá louca Pra gente se amar Vem correndo Vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo Me encontrar Estou louco Pra te amar Não sei mais dormir Sozinho Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho Estou diante Do espelho Sem me entender Me pergunto Não acho Resposta Mas Meu gosto Marcado Me mostra Mais um fim De semana Sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro Dos paredes Com a solidão O meu corpo Querer no seu corpo Meu desejo Louco Por prazer Mais um fim De semana Sem você O que é que eu faço Sem você Mas tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho Meu fim de semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Por que eu divido Meus beijos No choque Se eu estou Se eu estou Se eu estou Mais um fim De semana É triste É parado Se eu estou Mais um fim De semana Sem você Saudades Quando chega Não tem jeito Faz o coração Pular do peito Lembrança Vem chegando Com o vento E batindo Pensamentos Adição No meu desejo Amor Sempre vai Sempre vem Mas esse Ficou no meu coração Ei Morena linda De olhos verdes Me prendeu Nas suas redes Nunca vi tanta paixão Fez Pra quem gostoso Disse amar Me diga onde te encontrar Me tira dessa solidão Meu raio de sol Luz do amanhecer Longe dos teus beijos Eu não sei viver Fonte de amor Fonda o meu sertão Volta por praços Me esse pião Meu raio de sol Luz do amanhecer Longe dos teus beijos Eu não sei viver Fonte de amor Volta pros praços desse pião Meu raio de sol Luz do amanhecer Longe dos teus beijos Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Manda 007 Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem, 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 pega o Guanab Pisando sobre mim, desesperadamente Eu choro por você, meu coração carece Do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, então vem Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo E nasci pra você, cigana Não deixo tudo acabar com nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim, desesperadamente Eu choro por você, meu coração carece Do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, então vem Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo E nasci pra você, cigana Então vem, maltrata de vez Pense Produções Bebe, ela viu Bebe, ela viu Meu coração porto faz som, tom, tom Bebe, ela viu Bebe, ela viu Meu coração porto faz som, tom, tom Bebe, ela viu Se não for com você Se não for com você, eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim, eu descer Vem, só você Pra fazer O meu lado prego aparecer Mando flores Faço música Deu uma tatuagem com seu nome na nuca Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração porto faz som, tom, tom Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração porto faz som, tom, tom Now I love you Se não for com você, eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim, eu descer Só você Só você Pra fazer O meu lado prego aparecer Mando flores Faço música Até uma tatuagem com seu nome na nuca Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração porto faz som, tom, tom Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração porto faz som, tom, tom Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração puto faz tum 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 Bebe, I love you, bebe, I love you Meu coração puto faz tum 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 Como é que é? Banda! Que me! Alô senhor, simplesmente romântico Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de negar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar nome depois Caleme Nogueira Aqui tem sentimento menino Como é que é? Banda! Que me! Te juro eu não pedi Vou estar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que chatice E deixa de ser cínico Você pra mim era o único E mas com tantas na vida Amigo tu não podia Olha Olha Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração E respeito Magoar Magoar-te meu coração E a nossa amizade Só quero saber Se quando ia lá em casa Chamava o meu filho de sobrinho E já olhava a minha mulher Eu nunca vi Além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Galera e Nogueira Aqui tem sentimento Pamiano Tailandense Produções Feita de amor Por que me tratas assim? Já que tudo acabou É melhor desistir De mim Cansei de sofrer Eu quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Um frego chorar Mas eu conto O perador E você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar O topo desta ilusão Dentro do coração Me vai superar Me vai superar Fico com você Pamiano Pamiano Tailandense Produções É impossível tentar esquecer Aquela estreita e cheira Da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores Me achava foda Uma aparência bem fragilizada Era noite quebrada Nesse sol da sede E minha irmã tava desempregada Com a agenda lotada Pra guiar mais três Os olhos caíam na chuva Em pleno verão Em casa faltava ter água E chovia o som Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Pamiano Tailandense Produções A dor de mata me lembra Gosto de choro É salgada Mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo Paga água derramada Pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade Se nós é leia de verdade Vamos em nós Resumente romântico Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô senhor Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Eu te fazeria você A paz romântica E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar Sua atenção É que no meu coração Ainda tem vestígio De você Ficou lembranças boas Na memória Você foi importante Demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não Ainda não te superei E virtualmente Eu te bloqueei Sou imaturo Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 Pra sua sorte Mas você tem o beijo Mais gostoso Que eu já vi Sua sorte Ainda não achei ninguém Pra fazer melhor Do que eu fiz contigo Já tentei apaixonar Já tentei apaixonar Só que foi quase lá Porque na cama alguém te superar É missão impossível É missão impossível Porque cada boca que eu provo O gosto tem você Tô aceitando que te esquecer É missão impossível É missão impossível Me salva Desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz É falta Você faz falta Desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz É falta Você faz falta E o que falta pra gente voltar Mais nada Alain senhor Simplesmente romântico É Tati Pinker Aham, aham Apagou as fotos do seu ex Mais de uma semana que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem Me arrisquei Me arrisquei Na sua resposta Me embelisquei Falou com muito jeitinho Eu gosto quando você faz Usou até apelidinho Agora eu tô querendo mais E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Mendota Mendota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem que sobrar Mendota Mendota E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Mendota 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 É Tati Pinker Aham, aham Aham, aham Aham, aham Fabiano Tailandense Se inscreva no canal Fabiano Tailandense Música 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 Música